E aí? Trazendo hoje Witch Heroes. O que a gente vai fazer aqui? Olha o Thor. Vários games tem o Thor hoje em dia. Vamos já para uma masmorra, a 1-1. Tem o Thor, tem um arqueiro. Quatro personagens aí, já de início. Choque. Vamos começar a batalha. Golpe do raio de trovão. Thor não sabe brincar. Parece que o Thor quase morreu. Os heróis podem ficar mais fortes. Faz sentido. Abrir o baú. 30 livros. Não sei lá o que que é isso. Vamos voltar aqui. Aqui tem a sacola, livros e usar. Bilhete de novato. Para mim obter ele tem que ter 30... Peças. Ele lembra o Assassin's Creed aquele cara ali. Hassan Sabah confirmar. Beleza. Confirmar menu. Masmorra e batalha. Masmorra e batalha. Tem o personagem novo. Não é aquele cara. Na verdade acho que é assim. Fase 2-4. Vai o Assassin's Creed. Vai Thor. Dá martelado nos caras, velho. Marca da morte. Irã do Deus do Trovão. E é mais uma. Obter automaticamente. Tem as missões. Subir o nível do herói. Tem as missões. Achei que conseguimos né. Colocar para o level 20. Bom. Vamos para mais uma batalha então. Batalha 1-3. Mas não tem mais ninguém para adicionar. Então só bora batalha round. Deu um tirão. Deu um tirão de espingarda. Acho que dá para a gente ir para mais uma aí. With Heroes. Os caras maior pique de samurai. Tem horas que eles atacam duas vezes. Mas eu não sei. Exatamente o que causa isso. Então é isso aí players. Esse foi With Heroes. Valeu falou e. Até mais.